Doutor Pimpolho Ah, meu, que saco! Não acredito que não tem nenhuma vaga nesse estacionamento! Mas se f***, pô! Faz meia hora que eu tô rodando e nada! Os povo não tem casa, não, meu? Faltam 5 minutos pra reunião e ainda não consegui estacionar essa merda, meu! Deve existir vaga preferencial pra carro importado! Isso sim, meu! Mas se f***, pô! Oh, meu Deus, me ajuda, vai! Oh, Deus, eu sei que eu não vou na igreja, mas quebra só pra mim, meu! Me arruma uma vaga! Oh, eu prometo que eu não xingo mais a Sileide! Prometo que eu vou ser bom patrão! Que eu não vou mais despedir ninguém sem motivo! Eu vou até ver um plano de saúde melhorzinho pro pessoal, meu! Opa! Olha ali uma vaga! Ai, Deus, desencana, oh! Não precisa mais me ajudar, não! Achei uma vaga sozinho aqui, obrigado! Tô, tôr! Tô, tôr! Tô, tô, tôr!